Profissionais da educação básica podem se candidatar para participar de cursos de especialização em Limerick, na Irlanda. São 30 vagas ofertadas e os selecionados terão direito a bolsa, auxílio e instalação, seguro-saúde, passagem aérea internacional, hospedagem e alimentação. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 20 de janeiro e podem ser feitas pelo sistema de inscrições da CAPS no endereço sso.caps.gov.br.